A equipe do EcoSenado visitou o novo aterro sanitário de Brasília na semana passada. Sua entrada em funcionamento em janeiro de 2017 possibilitou finalmente o fechamento do lixão da estrutural, até então considerado o maior depósito de lixo a céu aberto da América Latina. Mas o EcoSenado já esteve antes no aterro sanitário, em agosto de 2016, quando as obras ainda estavam em andamento. Naquela ocasião, a engenheira responsável nos explicou por que a nova estrutura seria uma garantia de destinação adequada para os rejeitos da capital federal. O aterro sanitário é uma obra de engenharia que contém todas as medidas necessárias para que não tenha poluição do meio ambiente. A característica principal de impermeabilização aqui da região de Samambaia é porque nós temos 1,5m de compactação a 98%, ou seja, o material fica quase impermeável. E utilizar também a geomembrana ou manta PAD, que é de polietileno de alta densidade, que ele forma uma piscina mesmo e aí não deixa que o choro percole no solo. Então, com isso, não tem a contaminação. Essa manta escura aqui, que está clara pela claridade, ela é que vai impedir que o chorume, digamos, vá até o lençol freático. A manta, né, que ela é como se fosse um plástico duro, ela é bastante resistente, né, então ela protege, não deixa que ocorra corrosão e nem que penetre no solo. Projetado para receber 8 milhões de toneladas de rejeitos ao longo de 13 anos, o novo aterro sanitário já está com a primeira etapa praticamente concluída. Significa dizer que já existe ali uma montanha de mais de 20 metros de altura de rejeitos, sendo adequadamente tratados. Mas o aterro funciona dia e noite, todos os dias da semana. E dentro de dois meses, uma nova etapa de quatro previstas já estará pronta para receber e tratar os rejeitos da capital federal. Aqui, o lixo, ele é depositado em cima de uma camada impermeável, onde o solo não é contaminado nem o lençol freático. E após isso, ele é compactado e ele é coberto com terra e grama. O churume que é produzido dentro do maciço onde nós estamos agora, ele é drenado e é levado para a lagoa de churume. Da lagoa de churume, ele é levado para a estação de tratamento da CAESB, onde esse churume é tratado. Então, é um local onde o lixo é depositado, com um impacto ambiental muito menor do que no lixão. Não tem cooperativas trabalhando aqui, é um local mais seguro. Você vai ver a reportagem completa sobre o novo aterro sanitário de Brasília na edição de junho do programa Eco-Senado, que estreia no sábado, dia 1º, às 9 da manhã e às 4 da tarde. Já o Momento Eco volta na semana que vem, aqui no Senado Notícias Revista, com mais informações sobre meio ambiente.